A gente não termina o escapamento direto, recebe o fogo agadado aí do minduim E aí, vendo? Ó o castanhado Nem falo Nem vou falar pra ninguém o castanhado Vai falar? Bata não, né? Aí, ó Alô É o minduim aí, ó, perala É de Rolândia, do Paraná Aí, mô, é Mola com nós aí, ó Cidade aí Pente na turbina Motor 103, turbina Master Power NB-060 Turbina Master Power, hein? Essa acertou na veia, ó Ficou top Pente na turbina e escapão direto aí 112HW Turbina NB-060 na Master Power 555, fine 1huzinho E atendem A goûrgood E atendem E atенная Ficou show Paulinho Pente para a turbina Escapamento Uberaba Telefone 34992 39321